Gente, eu tenho 9 anos e eu vou fazer 10 anos esse mês E eu comecei a gravar com o Lucas com 8 anos Eu prefiro doce, mas tenho que comer a comida saudável E eu gosto da cor rosa e da cor roxa E eu prefiro o Brasil Não, nós não somos irmãos de sangue, mas nós somos irmãos de coração Hum, a gente se considera irmão Tchauzinho Tchau 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 Tchau